Olá, segue mais um projeto da nossa empresa aqui, é uma antena para radiodifusão e para rádio amador, depende da sintonia, tá ó, vai conector ó, FM aqui UHF, tá, podemos mandar com N também se desejar, aqui é um cabo RG58, né, ou RGC58, tubo aqui de alumínio feito para durar, tá ó, produto aqui de aço zincado, para aguentar a temperatura também, né, e o tempo, né, aguentar a ferrugem, aí vai 4 grampos aqui para prender ela no mastro da torre, né, o tubo aqui de 3 quartos de TV, o braço da torre, né, aqui também ó, um outro grampo aqui, né, para a gente ver aí, essa chapa aqui ó, aqui ó, é de alumínio, tá, 3 milímetros feito para durar e o tubo também, de 1 milímetro de alumínio, feito para durar, para aguentar o tempo mesmo, e aqui é o sistema irradiante ó, sistema irradiante tá, é feito aqui ó, com duas abraçadeiras aqui para prender na antena, que faz parte da antena, mais duas para prender a parte irradiante e duas abraçadeiras para prender a parte terra aqui, ó, se a gente seguir aqui ó, lá embaixo ó, ela está centralizada aqui para radiodifusão, tá, ela vai exportar aqui ó, mil watts, tá, ou até um pouco mais se desejar aí, mas vamos vender com mil watts, e qual que é a pegada da nossa antena aqui ó, é, ela vai responder a faixa inteira de FM, tá bom, basta você sintonizar o seu transmissor de FM e em seguida sintonizar a antena, soltando essa abraçadeira aqui do meio ó, que a gente vai nela aqui agora, aqui ó, tá ó, e abaixando a haste de cima aqui, e proporcionalmente né, a haste aqui de baixo, tá vendo ó, o ventilador não tá vendo não hein gente, é para refrescar aqui, é o laboratório, aqui ó, aí você sintoniza essa haste de baixo aqui, ela vai com a ponta de borracha né, aqui embaixo e outra lá em cima, tá, aqui ó, esse sistema aqui é vedado né, selado, com autofusão interno aqui, e cola, para não evitar de entrar água no sistema irradiante, tá, então ela vai responder a faixa inteira de FM, mil watts, nós vamos colocar o link para a venda também, tá bom gente, é lançamento da nossa engenharia aqui, produto de alta qualidade, feito para durar, já com os outros que vocês já conhecem, tá bom ó, é isso aí ó, a vantagem que ela vai responder tanto para a VHF, como para a rádio difusão né, rádio comunitária, em todas as frequências, basta você ajustar lá de acordo com a tabela que você vai receber junto com a antena, tá, da nossa engenharia, ou se quiser aqui também, pode entrar em contato com a gente, tá bom, então nós passamos os cálculos aqui para você, produto de alta qualidade, feito para durar ó, aqui é latão, alumínio, aço zincado, latão, latão, perdão, aço também, micromatizado, tudo para aguentar a temperatura e o tempo, é isso aí gente, muito obrigado por assistir nossos vídeos aí, gostou, deixa seu like aqui, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários, mil watts, alta qualidade ó, aqui ela está sintonizada para a primeira frequência lá, 87 MHz, 99 lá, da FM, e é isso aí, muito obrigado, um abraço e até a próxima aí, e agradeço de coração aí ter perdido um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos, tá bom, por cima, pro lateral aqui ó, um abraço e até a próxima aí, muito obrigado hein, valeu gente, tchau tchau. Tchau.